Mais uma vez com vocês, Echo and the Bunny Man. E aí Under the blue moon I saw you, So soon you'll take me, Up in your arms too late to beg you, Or cance it though I know it must be, Killing time, Unwillingly mine. Tchau. 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 Obrigado. Muito obrigado. E assim vai terminando mais um programa do Jô. Boa noite a vocês, muito obrigado. A vocês em casa também obrigadíssimo. E a todos, todos um beijo do gordo. Uau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí